Elas compraram no comércio de Linhares e se deram bem. Ganharam um Fiat Uno Mili Zero Kilômetro na promoção Família Feliz. Célia Tessinari Marim, moradora do centro, e Célia Maria Gonçalves, do bairro Araçá. Parabéns! Com a Família Feliz, todo mundo ganha. E as vendedoras Isabel e Vanderleia levam uma TV 29 polegadas cada. Família Feliz CDL Linhares. Patrô, Feijão Enico, Cicoob e MVC Veículos. E as vendedoras Isabel e Vida.